Galera, olha aí a minha cara de acabado, mano. Vou precisar ir no médico pra ver essa dor que eu tô, mano. Não tô conseguindo nem sentar direito. Eu adoro sentar, então fico prejudicado. E Elaine, como tá aí com a cara dela? Olha a cara dela, ó. Cara de cu. Tem casal aí na internet brasileira que trata cachorro igual objeto. Quer dizer pra esses casais, essa galera que pega cachorro achando que é objeto, que do nada se desfaz do cachorro igual nada. Você é um belo de um pau no cu. Aí, galera, colamos buscar o torresminho aqui. E a fila, ó. Era pra gente morar aqui, ó. Só lembra que bem nas antigas a gente ia pegar um terreno aqui e dividir com o meu sogro um terreno. Chegamos a fazer até projeto da casa. Era pra gente morar aqui, ó. Aí, meu sogro fez tudo isso aqui sozinho, ó. Isso aqui era só mato. Ele deu um grau fodido, construiu a casa. O velho é zico, hein, mano. Oxe, meu Deus! Oxe, meu preto! Oxe, meu Deus! Só os caras pretos lá, galera. Ah, porra! Chorumelos! Chorumelos! A gente tá moendo cana. O João tá se divertindo. A gente veio aqui na casa da minha mãe pegar os dog. E olha só. Minha filózinha andando no meio do rolê. Que bonitinha. Aqui, ó. Caldo de cana fresquinha, ó. Cuidado de perder o dedo. Perder o dedo, né, vira presidente. Hã? Ó. Já moei aqui oito litros. Aí, galera, oito litros já a gente moeu. Já moei tua fruta, meu irmão. Vou mandar você, pô. Mandar lá pra Lúcia e o Céreio. E o Moeiro Cana mandaram pra mim, sabe? O Céreio faz uma força, Moeiro Cana. Aí, te aclamo. Nossa senhora. Bastante, hein? Aí, galera, se liga. Há uns anos atrás a gente ia construir aqui, ó. A gente fez até o projeto da casa. Aliás, gastei uma grana que nunca usamos o projeto. Olha só, nós ia construir aqui nesse corredor aqui. Nossa casa. Olha a vista aqui, ó. Chacrinha top, mano. Aí, meu sogro construiu tudo aqui, ó. Eu vou colocar a imagem de como que era aqui pra vocês verem. Olha o pôr-de-sol. Ainda vai pegar... Na nossa casa vai ter aquela varanda aqui, ó. Uma varanda bem aqui, da área de churrasco. Que vai dar pra tudo pôr-de-sol. Muito da hora. Eu sou ansioso. Eu queria já construir. Aí, ó. Tudo limpinho. Aqui é uma horta que eles fizeram. Olha a casa que linda. Falta pintar só agora. Aí, lá no fundo tem pomar, horta, tudo lá. Casinha de ferramenta. Olha que lindo que ficou. Meu sogro fez até bagulho pra reaproveitar a água aqui, ó. Da chuva. Desce tudo pelos canos, ó. 8 mil litros de água aqui, ó. Cabe. Aí precisa chover bem pra encher, né? Mas já tá metade, já. Tem até painel solar também, hein? Meu sogro é caprichoso, vai. Cê é louco. Pensa no velhinho bruto. Aqui. Põe a mão na massa mesmo e faz outro bagulho. Ele e minha sogra. Caprichoso demais, cara, hein? Olha que lugar gostoso, cara. Olha, pé de... Como chama? Abacate. Pé de manga. Pé de jabuticaba. E ali tem uns pomar também. Uma hortinha. Coisa linda, né? Olha aí. Casão. Era pra nós morar aqui, mas deu errado. Acabou dando errado no final. Aí a gente optou por morar no... No apartamento. Rapaziada! Estou com o menino Silva aqui, ó. Viemos na feira de pesca aqui. Como chama? Trade? Trade. Trade show. Pesca show. A gente veio dar um rolê aqui e ver as novidades da pesca, né? Como vocês sabem, eu sou um menino pescador que gosta de pegar numa vara. Então eu vou na feira aqui pra conferir tudo que tem de novidade aqui, ó. Feirinha aqui, ó. Aí sim, Silveta. Eu me aposentei. Silveta pescou duas vezes, só nunca mais, mano. Minha vida toda. O cara mora em Manaus e não pesca. Aí, vamos ver se não está credenciado aqui, ó. O maluco falou que me credenciou. Vamos ver. Tem que comprar ingresso. Bora ver, bora ver. Estamos, estamos credenciados, moleque. Aí, galera, ó. Feirinha é da hora pra quem curte pesca, náutica, tiro. Vamos lá. Aí, galera. Feirinha aqui, só o comecinho dela. Feira gigantesca aqui, ó. Kayake, arma de pressão, chumbinho, airsoft. Caralho, maluco lá em cima. Vamos lá no stand do Nakamura. Cadê o Nakamura? Caralho, a feira está bombando, ó, galera. Bombando, hein. Aê, olha aí, ó. Aê, galera. Família Nakamura. Viadão aqui, ó, da pousada Jiruena. Rei do trairão, velho. Pior cara do CS brasileiro. Eu vou ensinar esse cara aqui a pegar trairão lá em setembro. O mito Nelson Nakamura. O deus da pesca. Tudo alegria. Vou pegar as iscas lá pra pescar no Jiruena, hein. Legal, legal. Na pousada? Jiruena aqui, ó. Crebão. É o crebão viadão. Eu não vou chamar o homem de acabele de viadão. É, oi. Não é nada. O tamanho não é nada. É maior a queda. As isquinhas do Nakamura aí, ó. Look. Olha o bichão. Você é look, hein. Só isca bruta. Aê. Vamos testar todas a pousada Jiruena. Em setembro, dia 6, estamos partindo. Quem quiser ir pescar com a gente, vou deixar o contato do Creb aí, ó. Ele vai chavecar você, mas aí você muda de assunto. Põe assunto de pesca que ele para. Eu sei que nós... Mas é verdade mesmo. Se quiser ir pescar com nós, está um pouco em cima. Dá tempo aí, né? Mas vai ter a turma do Fallen também, né? Tem vaga aí. Em dezembro tem acho que três vagas. Ele vai pescar com o Fallen, jogador de CS. O Fallen, jogador de CS, vai pescar. O Fallen é amigo dele de milianos. Desde o início do CS 1.6, ele já fazia evento de CS. Qual que é o seu amigo, né? Ferrer. Ferrer. Ele era técnico do time. Ele fazia uns torneios também. Então ele é amigo pessoal do Fallen. E ele vai levar o Fallen para pescar lá. Você pode pescar com ele. E também pescar com a gente em setembro agora. E quem não puder agora, nós vamos voltar no que vem. Ano que vem. É verdade. Se quiser programar também para o ano que vem. Ou se quiser pescar com o Fallen, tem três vagas ainda. Imagina pescar com o verdadeiro. É comigo também. Está com o Fallen. Olha, esse aqui, ensinava o Fallen jogar. Aí quando ele parou de ensinar, o Fallen engatou. Cresceu. É uma pequena demonstração. Olha a silêncio. E aí que eu vou... Gatilha a arma. Acabou. Aí galera, o Torres Mudei, ele levou a gente lá no... No Airsoft 048. Airsoft 048. Floripa. São José. São José. São José. Top o bagulho aí, mano. Até aniversário fizeram para mim lá, né? Tentaram parar. Nossa, verdade. Foi dentro de aniversário. Surpresa. Isso aí é um puta vídeo louco lá. Da hora. Vamos voltar lá, hein? Nossa. Caralho. Esse aqui é o que, ó? É o M4? M4, esse aqui é B. Caralho, hein? M4 longa. M4 a 4, tem um CST M4 a 4 e M4 a 1. M4 a 1, isso aqui, ó. Essa aí? Isso. Galera, olha só que legal. Eu tô vendo o João tomar banho aqui, né? Porta, eu peguei a porta. E olha só o que ele vai fazer. Graças a Deus, ele vai tirar esse bigode horrível. Tira essa porcaria. Tira esse negócio aqui. Adeus, bigode. Tira esse negócio aqui. Minha mulher venceu. E agora? Tirou, você tá fazendo todo suspense pra mim. Ai, que coisa muito. E aí, bichezinha? Por que você tá toda auliçada aí com essa raba mexendo aí? Hein? Posso saber? Fofura. Ah, tem presente pra vocês dos Estados Unidos. Galera, eu separei tudo que a gente comprou aqui, ó. A Elaine separou, né? Principalmente essa mala que a gente comprou na gringa. 50 dólares, 200 reais nessa mala aqui. Ó a mala. Acho que aguenta umas viagens, viu? Se pá. Olha, bonitona a mala. 50 doleta. Foi assim, ela é boa, grande e ela tem aquele, não é 360 graus roda a rodinha. Tá, legal. Mais detalhes sobre o produto. Presente pros meus pretos. Só que o pai não vai dar. Só se a mãe autorizar. Claro, né, pai? Só se a mãe autorizar. Vem dos Estados Unidos, fia. Estados Unidos. Ih, já era. Ixi, perdeu o preto. Perdeu. Não tem nada pra você mais aqui. Galera, a gente comprou poucas coisas dessa vez. É só isso aqui mesmo que a gente comprou. Essa mala e tudo isso aqui. Porque o dólar tava muito, muito alto, Torresmo. O dólar não compensa mais comprar coisas da gringa. Comprei essa máscara de elefante. Essa máscara de elefante aqui, paguei 30 doleta. Porque eu sou viciado em máscaras. 40. 40 doletas que eu sou viciado em máscaras de animais. Deixa eu ver se eles reagem a essa máscara. Ô, resmo. E lá? Tá vindo aí, professor. Mais uma pra coleção, hein? Colecionador de máscaras. Galera, eu comprei isso aqui, ó. Pra testar. Lá na próxima pescaria que eu vou fazer. É tipo um filtro que você pode beber água do rio. Ai, que legal. Aí eu vou testar pra ver se funciona. Se não funcionar, eu vou passar mal e cagar sangue. Certeza. Né não? Então, as coisas que eu comprei eu vou separar aqui. E da Helena eu vou separar ali. Saquinho pra cocô. Isso aqui é muito barato, galera. Olha esse pacote aqui, ó. Estava bem baratinho. É, tudo isso aqui, mano, não deu nem... Nem cinco doleta. Vamos ver aqui, ó. Tapete. Comprei esse tapete aqui, ó. Da Best Pro. Melhor loja do mundo. Olha que bonito. Caramba, ficou aí mal. Aí, galera. Welcome. Você está entrando na casa do meu pescador. Já entra pegando a vara. Quer começar? Vou contar uma piada. Já entra pegando a vara. Dando continuidade. Olha o que eu comprei aqui, galera. Pro pezão. Mano, o moleque não acha tênis aqui no braço. Aí eu estava lá com um monte de tênis gigante. Eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, mano, você quer que eu pegue um pra você? Aí ele falou, pode pegar. Aí eu peguei esse aqui. Olha que lindo, mano. E detalhe, não achava do número dele. Lá, no meio daquele monte de tênis gigante, eu não achava o número dele, mano. O cara tem um pé de mutante, velho. Aí, galera, acabei arrumando aqui pra ficar mais rápido. Então, comprei o filtro de água, né? Que você já pode beber água direto do rio. Olha que loucura. Comprei a máscara. Comprei dois portinhos pra pôr cerveja de peixe. Muito louco. Aí, ó. Comprei linha que eu vou pescar agora, né? Comprei linha lá. E uma geladeira de peixe. Só comprei besteira, mano. Aí, um alicate que eu estava precisando. Um camisão de cachorrinho. Cueca. Um short. Dois shorts, ó. Shortinho colorido. Comprei meia. Isso aqui, ó. Que é muito legal pra filmar. Você pode pegar aqui. Eu tenho um desse, só que o meu é grandão. Isso aqui é pequenininho e vai ficar melhor pra filmar, ó. Isso aqui é top, hein? Comprei quatro filtros pro drone, pro Mavic Pro. Daí, cada filtro dá um efeito louco lá na imagem. Eu quero testar isso aqui antes de viajar. Comprei esse adaptador aqui. Eu não sei se funciona. O MacBook, que adapta aqui o cabo de rede. Comprei esses dentes aqui, ó. Paguei 10 doleta nos dentes. Um dia eu fui na galeria do Rauk e isso aqui tava 200 pau. 200 reais. Lá eu paguei 10 doleta. Olha que surreal. Esses dois óculos aqui. Um do Kurt Cobain e o outro do Migos. Paguei 20 doleta nos dois. Isso aqui eu paguei 15 doleta, ó. Nos dois. É uma embalagem que vinha com dois óculos. Falando que um era masculino e o outro era feminino. Só que no final os dois é igual. É igualzinho. Aí vai ficar um pra mim e um pra Elaine andar. Chaveirinhos diferentes. Olha que louco. Chaveiro spinner de Vegas. É da roleta. Comprei esses isqueiros aqui, ó. De plasma, né? Que fala. Bagulho é tipo um choquinho, viado. Aí vem carregador USB. Você põe, carrega e usa. Comprei a caneca que é pra sorteio. Isso aqui, ó. Pra pôr no carro. A gente comprou esse porta-saleiro aqui. Que louco, ó. Também um pugzinho. Isso aqui põe no celular pra fazer vento. Ó, que tosco. Isso aqui é pra amarrar sacola. É tipo um ursinho. Aí você amarra sacola com o bagulho. Isso aqui Elaine comprou também. Isso aqui é pra fazer vinagrete. Só. Só compramos isso. A galera tava me perguntando se compensa comprar coisa lá. Mano, depende muito o que você vai comprar. Sei lá. Às vezes você vai comprar uma filmadora. Uma filmadora que lá custa mil dólares. Aqui tá custando, sei lá, cinco mil reais. Você não vai ter tanto, tá ligado? Mil dólares tá custando quase quatro mil reais, mano. Aí você compra lá. Pra não ter a garantia, tá ligado? Pra não ter um monte de coisa. Eu prefiro comprar aqui, mano. E outra. Aqui você divide no cartão em várias vezes. Lá, mano, não tá mais compensando. É poucas coisas que compensa ainda comprar lá. Tanto que as coisas de bike que eu ia comprar. GPS, capacete. Tinha outra coisa. Sapatilha, o pedal. Eu pesquisei aqui no Brás antes de ir pra lá. Pesquisei as lojas na gringa. Não tava compensando nenhum. Nada. Nada. Zero. Tudo caro. Tava dando o mesmo preço e tinha umas coisas que estavam até mais caras. Então a gente optou em comprar pouca coisa. Então foi isso aí, ó. Nossas compras de Vegas. Tá aqui, ó. Hein? 2014, que nasceu a primeira vez? 2013. 2013, galera. O dólar tava 2,34. 2,34. Mano, a gente comprou... Muita coisa. Quatro malas de coisas. Que compensa um exemplo. Uma câmera que eu já tava explicando. Custa quatro mil reais aqui. Lá custaria mil dólares. O mesmo preço. Só que a 2,35. Então compensa muito. Agora hoje não mais. A Helene comprou só isso também, ó. Mulher... Mulher comprar só isso. É que o dólar tá feio, né? Tem que lavar a louça. Já tão me obrigando. Faz tempo que eu não fui ainda. Essa é a vida de MC. Quase um milhão de seguidores no YouTube. Esse é o meu mundo e minha vida. Eu comprei na segunda. Olha. Me obrigando a lavar a tal. Olha o mundo dele. Eu não sei o que ela cheirou hoje. Que ela tá milhão. Olha o bagulho. Cortou já na hora. Tchau, tchau, tchau. Tá obrigando todo mundo aqui, ó. Coitado do Dudu. Menino coitado. Dormiu até meio dia e meio. Obrigando ele a lavar a louça, galera. Denuncia. Ela falou pra me lavar tudo o prato que tava lá em cima. E foi você que sujou, não foi? Foi, mas eu não sei o que lavar. Colocar para trabalhar dentro da sua casa é tirar o futuro dela. Diga não ao trabalho doméstico. Ó, galera. Essa aqui é a máquina de lavar do Carlos. Ela é branca. Ela é branca só aqui. Olha assim. Fala da galáxia, não, mano. Olha assim. Não fala assim da galáxia. Achei uma buchinha. Não fala assim da galáxia. Guerreiro, hein? Galera, olha aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos aqui. Olha, olha, olha. Eu tô fazendo nada. Isso aí é abuso de incapaz. É muita pressão pra mim. Vai, galera. Separando um kit aqui, ó. Com os adesivos, chaveirinho, boné, camiseta. Patrocinando, hein? Mandar pra quem? Pro Boltz. Aí, tô mandando um bagulho aqui, ó. Já vai, Boltz? Moleque sangue bom, mano. A gente jogou CS junto esses dias. Ele acompanha o canal. Ele falou faz um tempo já. Mandar um kit pra ele lá, ó. Representando o CS aí, hein? Magabundo. É nóis.